Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai começar o tema 4 da apostila, que é sobre diferentes representações do espaço. Eu já tinha explicado para vocês em sala de aula que os mapas não são a única representação do espaço, que a gente pode representar o espaço por meio dos mapas, mas também por meio de fotografias, por meio de pinturas, por meio de desenhos e também por meio de plantas e croquis, que é o tema da aula de hoje. Para a gente entender a diferença entre planta e mapa, a gente tem que entender qual é a diferença entre escala grande e pequena. O que a geografia considera como uma escala grande e uma escala pequena? A escala grande vai ser aquela que vai ter o menor valor numérico, porque quanto menos vezes o lugar for diminuído, quer dizer que o valor numérico vai ser menor, o valor da escala vai ser menor. E se eu tive que reduzir menos vezes um lugar para ele ser representado, quer dizer que eu não estou pegando uma área tão grande assim para representar. Então, numa escala grande, a área representada nunca é uma área tão grande, ela é uma área menor, e aí por isso, exatamente por isso, é que a gente diminui menos vezes essa área para poder representá-la em uma folha de papel ou em uma tela de computador. E por isso, o valor numérico da escala fica pequeno. E aí, com base nisso, nessa representação, a gente vai conseguir perceber detalhes daquele espaço representado, uma vez que eu diminuí menos vezes a área para poder representá-la. diferente das escalas pequenas. As escalas pequenas, geralmente, elas representam áreas muito maiores. E aí, exatamente por isso, é que a gente vai pegar essa grande área e vai diminuir muitas vezes. E ao reduzir nessa grande quantidade de vezes, o valor numérico da escala vai ficar muito maior. Só que aí eu reduzi tantas vezes esse espaço grande para poder representá-lo, que aí a gente não consegue mais ver detalhes dessa área. E aí, então, é exatamente essa a diferença dos mapas em relação às plantas. As plantas, elas são representações do espaço, só que elas geralmente representam uma área pequena, onde, então, essa área pequena vai ser reduzida poucas vezes para poder ser representada. Então, a escala vai ficar grande. Então, aqui, como exemplo, a gente tem a planta de uma casa. Uma casa é muito menor, por exemplo, do que o Brasil inteiro. Então, aqui, para a representação dessa casa, pegou-se esse espaço e diminuiu algumas vezes para poder representá-lo. Só que, como não era uma área tão grande, então, ele foi diminuído poucas vezes, por isso, o valor numérico da escala vai ficar pequeno. E isso faz com que ela seja chamada de escala grande. Então, as plantas são representações de áreas pequenas, onde a escala é grande, porque a ideia é exatamente representar uma área menor para manter detalhes daquele lugar. Já os croquis, na verdade, eles não têm nenhuma proporção matemática em relação à realidade. Ou seja, eles não têm escala. O croquis nada mais é do que um rascunho, do que um esboço, do que um desenho da realidade de um lugar. O que é bem importante para a gente entender como é que é o lugar, a representação desse lugar, mas a gente não pode utilizar os croquis para poder fazer o cálculo de escala tal como a gente viu anteriormente, porque eles não mantêm a proporção matemática em relação à realidade. Eles não possuem escala. Então, eu continuo esse conteúdo na sexta-feira, na nossa transmissão ao vivo, onde eu vou falar sobre censuramento remoto e sobre maquetes. Um beijo para vocês e eu aguardo vocês lá. Tchau. Tchau. Tchau.